Depois do Brexit, pode estar a avizinhar-se uma nova saída, desta vez a Escócia do Reino Unido. A primeira-ministra escocesa, uma europeísta, escreveu uma carta aberta ao principal jornal italiano, Corriere della Sera. Na missiva, Nicola Sturgeon afirmou que vai liderar a batalha pela independência, esperando conseguir um novo referendo de autodeterminação após as eleições de maio de 2021 para o Parlamento Escoces. A governante afirmou que, como membro independente da União Europeia, a Escócia poderia ser um parceiro e um construtor de pontes. Nicola Sturgeon reforçou esta ideia ao escrever no Twitter que a Europa deveria manter uma luz acesa, uma vez que a Escócia estará de volta em breve. No referendo de 2016, que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, mais de 60% dos escoceses votaram para permanecer no bloco. Depois da maratona de negociações com Bruxelas, o governo de Boris Johnson terá agora de lidar com as exigências do Partido Nacional Escocese, de Nicola Sturgeon.